A SES Unita e o Ministério da Educação assinaram o termo de colaboração para a implantação do Centro de Diagnósticos por Imagem Digital. A iniciativa é uma ampliação do projeto Asa Branca de Combate e Prevenção ao Câncer de Boca, que já atendeu a mais de 100 mil pessoas do interior pernambucano. Para o ministro Mendoza Filho, esta é mais uma importante parceria firmada com a SES Unita. Bom, a SES, na verdade, é uma das faculdades mais prestigiadas e qualificadas na área de odontologia, saúde bucal. E, evidentemente, com esse centro de diagnóstico, que nós celebramos a parceria com o professor Paulo Muniz, reitor do Centro Universitário da Borja de Almeida, A gente vai permitir que avance e melhore ainda mais as iniciativas em termos de formação odontológica, para aqueles que cursam odontologia e, ao mesmo tempo, principalmente, atendimento da população de baixa renda, que precisa ter acesso a esse tipo de centro de diagnóstico. A prefeita de Caruaru, Raquel Lira, considera fundamental a integração do poder público com as instituições de ensino da cidade. Mais uma vez, o Ministério da Educação se fazendo presente na vida universitária de nossa cidade. A SES é importante, cumpre um papel importante na nossa cidade, na saúde pública, e ter um laboratório de diagnóstico de meio digital é fundamental para agilizar os exames, os resultados para a nossa população. Os recursos fazem parte do programa de apoio à extensão universitária. Com isso, a implantação do centro trará ainda mais benefícios para a comunidade local e científica. É a consolidação, ampliação de um programa exitoso. O programa de prevenção do câncer bucal, que nós chamamos de projeto Asa Branca, é um projeto já consolidado. E, por meio da instalação desse laboratório de imagens digitais, vai qualificar o diagnóstico, qualificar o tratamento e vai permitir que os nossos estudantes ampliem ainda mais a gama de conhecimentos na sua formação na área odontológica. Portanto, é um programa que vem só enriquecer, um programa que já é exitoso em todas as suas ações e que qualifica sempre mais a SES Unita como um centro de especialidade odontológica, mas não apenas odontológica, mas acadêmica como um todo. A SES Unita. Centro Universitário Tabosa de Almeida.